Serigrafia 2012, um oferecimento Imprimax autoadesivos e CID Sines. Olha, a grande sensação, eu não tenho dúvidas disso, aqui nessa grande feira da serigrafia, é a Imprimax, que mais uma vez está trazendo o seu envelopamento automotivo, que é maravilhoso, Sandra Bifuco, isso é bárbaro, né, para as pessoas que não conhecem ainda. É, o envelopamento chegou mesmo com força total, e agora também não só para homens, nós também temos adesivos para mulher também, formamos aí, de agosto para cá, agosto ano passado para cá, formamos mais de mil envelopadores, então é um mercado que está crescendo, ainda tem muito a crescer. E é muito interessante, porque você quando aplica, envelopa um produto como esse, você não, quando for retirar o produto, ele não sai a tinta? Não, muito pelo contrário, ele protege a pintura original do carro, porque ele acaba sendo uma película, né, o adesivo, ele é todo preparado, é um adesivo diferente do adesivo comum, por causa do adesivo dele, que é preparado para a pintura automotiva. E agora você tem outros produtos também, né? Temos, agora nós estamos lançando aqui na feira, que vai ser assim, a novidade mesmo, que é o Power Revest, nosso produto Power Revest, que na verdade é um adesivo líquido. Isso é demais, isso é demais, adesivo líquido é demais. É, adesivo líquido, nós vamos estar apresentando aqui na feira, e aí esse processo, ele também vai ser feito junto com os cursos que a gente dá também, porque ele, embora ele seja uma técnica mais simples, mais simples, não digo, menos difícil de aplicar, de envelopar, porque o envelopamento não tem algumas técnicas, né, ele também vai entrar junto com o nosso treinamento de adesivo e envelopamento. Mas esse Power Revest tem uma pessoa que acompanhou, é especialista que vai poder falar melhor do que eu. Vem cá, Juliano, a gente está combinando aí, me fala desse Power Revest, isso é demais, é um adesivo líquido? Exatamente, na verdade é um projeto que a gente começou há mais ou menos um ano, eu, Fernando, e o meu irmão Daniel, é o desenvolvimento de um processo que pudesse unir as qualidades da pintura automotiva com as facilidades do envelopamento. Power Revest é um envelopamento líquido, que é aplicado sobre qualquer tipo de substrato, inclusive sobre a pintura automotiva, deixa com um aspecto semelhante ao do PVC, e o que é o melhor que ele pode ser removido? A gente vai ter as possibilidades de usar a criatividade, criar qualquer tipo de cor, um sistema tintométrico, como o das pinturas automotivas, então vai poder ser totalmente customizado. E um processo que, o custo-benefício que eu acho que é a maior vantagem, um processo que hoje demora um dia para ser feito, a gente vai poder fazer em três horas. É um material realmente que promete revolucionar. É sensacional, inclusive, o que me diz respeito, as partes mais complexas, como a roda, você pode também autoadesivar uma roda. Exatamente. Algumas peças que a gente tinha um limite, que o PVC, ou a gente teria que fazer algumas emendas, ou o material não ia pegar a forma da maneira correta para ter um bom acabamento, o Power Revest permite isso. A gente consegue fazer, inclusive, um envelopamento de um carro sem precisar desmontar nenhuma peça. Isso é incrível. E o legal é que dá para você juntar as duas coisas, né? Dá para você juntar partes do carro com o adesivo e partes com o Power Revest. Então, quer dizer, a criatividade e o Power Revest, a gente tem aquela situação ainda de fazer a pigmentação dele, né, Ju? Fica como pintura mesmo, fica camaleão. Então, nós temos o adesivo camaleão e temos também o Power Revest. Está aí, olha, Imprimax. Depois disso, eu acho difícil eles inventarem mais alguma coisa. Muito obrigado, muito sucesso. Obrigada, obrigado. Obrigada, valeu. Vamos continuar, até já. Olha, a Citaria, uma empresa líder no segmento de autenticação há 22 anos, está trazendo uma revolução aqui. São máquinas do futuro, conforme o Ângelo denomina. O que representa a Citaria, Ângelo? Bom, a Citaria hoje é líder no mercado de autenticação, sendo carimbos, chancelas. Estamos trazendo agora a tecnologia para o segmento, a laser, que é corte, gravação, a laser. Você consegue fazer marcação. Máquinas do futuro. Máquinas do futuro, exatamente. Essas máquinas, pelo que me consta, parecem máquinas de fazer dinheiro, né? Porque a aplicação delas para quem que inicia um novo negócio, para quem já é do ramo, é muito interessante. Verdade, Cagá. Você tem um universo ilimitado. Você não tem um segmento específico para você atuar. Então, com essas máquinas, você consegue N, N materiais. Acrílico, madeira, chapa, metal, tudo. Tudo que você pensa, imagina. Ela imprime e recorta. Imprime e recorta. Você precisa só usar a imaginação. E você tem, que eu vi aqui, três modelos. Uma máquina menor, uma média e uma máquina para uma produção maior, né? Exatamente. São máquinas um pouco mais compactas. Existem hoje a tecnologia laser já no mercado há bem mais tempo. Mas nós estamos trazendo máquinas mais compactas para o segmento, justamente, menor. O segmento de dimensões aí que estamos, como eu te falei, trazendo essa tecnologia ao alcance do pequeno produtor. Olha, os telefones e os sites da Citar estão aqui. É só acessar e o Anjo está lá para atendê-los com uma máquina de fazer dinheiro. Muito obrigado, viu? Obrigado a você, Cagá. Continuamos. A serigrafia até já. Olha, a Nova Silk está trazendo aqui para a Feira da Serigrafia um produto fantástico. É a primeira impressora no Brasil que imprime colorido. E em qualquer tipo de superfície, é isso, Alexandre? Exatamente. Hoje nós utilizamos essa tecnologia 3D, onde o equipamento utiliza pó de gesso e recebe também ali uma cola para fazer solidificação da peça. Onde nós podemos imprimir qualquer tipo de material, enfim, reproduzir ossos humanos, bonecos, enfim. Nós podemos fazer qualquer tipo de impressão hoje nesse equipamento. E a exemplo dessas imagens que nós estamos vendo aqui, você tem uma multiplicidade, até maquetes, né? Exatamente. O equipamento hoje, ele tem uma facilidade, uma versatilidade muito boa na impressão de maquetes. E um diferencial desse equipamento hoje é mais baseado na questão do tempo. Hoje nós conseguimos imprimir maquetes em horas. Maquetes que demorariam semanas para ficarem prontas, hoje nós conseguimos fazer em horas. Os telefones e os sites da Nova Silk estão aqui, é só acessar que o Alexandre e sua equipe estarão para atendê-los. Muito obrigado e sucesso, hein? Ok, obrigado. Continuamos, até já. Serigrafia 2012, um oferecimento Imprimax Autoadesivos e CID Signs. FIPAN 2012, um oferecimento OCRIN e Farinha Orgânica Mirela. O melhor produto para o melhor resultado. Olha, um dos mais tradicionais moinhos do Brasil, OCRIN, com mais de 60 anos, um dos maiores moinhos do país, está com um dos seus produtos, as farinhas Mirela, trazendo novidades. Todo mundo já ouviu falar que os sacos de ráfia que são arrastados pelas padarias, né? Deixam aquele rastro de farinha que nem sempre os panificadores gostam muito. E a Mirela está trazendo isso numa nova embalagem de papel muito interessante, com 25 quilos. É isso, né, Maurício? Perfeitamente, Cacá. As embalagens hoje de papel, ela proporciona, além também dessa limpeza na padaria, nessa higienização da padaria, ela proporciona também uma melhora para o ambiente, né? Então, nós não temos aí agressão ao ambiente, é um produto que ele se decompõe facilmente, além de ser também reciclável. E muito legal que a aplicação da farinha orgânica veio para ficar, né? Porque é um produto em favor da saúde, né? Exatamente. O CRIM sempre se preocupou com esse segmento, né? Nós temos aí já alguma coisa feita por outros concorrentes também, mas o CRIM todo ano faz um lançamento. E esse lançamento hoje da farinha de papel, ela vem a colaborar com essa ideia. Tanto a farinha integral como a farinha orgânica, ela tem atribuições na produção, né, dos produtos rigorosamente iguais à da farinha branca, não tem? Exatamente. Olha, o que difere bastante é que não há o contato humano com esse produto, né? E também ele é bem rastreado, desde o seu plantio, né? Então nós recebemos isso no moinho, falando da parte indústria agora, né? Nós recebemos isso no moinho, tudo realmente é separado, nós não podemos produzir, fazer esse produto junto com outro produto tradicional. Então, quer dizer, existe realmente um respeito para o consumidor, para com o consumidor. E é o CRIM, né? Ela sempre se preocupa com isso, está inovando aí também com essa embalagem de papel. É muito legal, né? Para as imagens que vocês estão vendo, dá para imaginar a multiplicidade de produtos que são compostos por isso, inclusive as famosas pizzas, né, que são sensacionais. Com certeza, nós temos aí, atrás de nós, né, o Ronaldo fazendo um trabalho maravilhoso, isso já alcança aí algumas décadas, né, conosco. E o produto é campeão. O nosso, o CRIM, aliás, ela tem o produto, os produtos dela já são consagrados aí pelos nossos clientes, pelos planificadores. Muito obrigado, Maurício, muito sucesso, a gente se vê por aí, tá bom? Com certeza, um abraço. E a gente continua, na FIPAM, até já. Impressionante, toda feira que eu vou, essa moça estava na Eletrolar, na outra feira da semana passada, agora na FIPAM, a CAESG. Está organizando toda essa parte aqui? Toda a parte de buffet, recepcionista, elaboração de uniforme, contratação de personagens, shows, temos toda a parte de serviços. É isso que a CAESG promove há quantos anos, Helena? Há mais de 20 anos. A CAESG e a sua equipe estarão para atendê-los em qualquer evento, o site, os telefones estão aqui. Obrigado. Acordamos seu contato. Obrigada. Vamos lá. FIPAM 2012, um oferecimento OCRIN e farinha orgânica Mirela. O melhor produto para o melhor resultado. Os plásticos biodegradam, sim, desde que na sua fabricação seja utilizado um aditivo EcoOne. Sr. Thomas, os produtos com EcoOne são aprovados pela Anvisa? Perfeitamente. Nós fizemos um estudo junto a um laboratório credenciado pela Anvisa que decompôs toda a formulação dos vários aditivos que nós temos dependendo do plástico onde vai ser utilizado. E a conclusão que chegaram é que todos os componentes desses, todas essas versões, estão de acordo com a lista positiva RD17 da Anvisa. Olá, vamos aos principais eventos de São Paulo. No Transamérica Expo Center 24 a 26, Exposição Sul-Americana da Indústria de Diversão. No WTC Convention Center 28 e 29, Encontro Latino-Americano de Líderes. 29 e 30, Feira de Joias FA. No Palácio de Exposições do Anhembi 24 a 27, Feira Internacional Formobile. No Palácio das Convenções do Anhembi 26 a 28, Simpósio Internacional da Sobec. Na Universidade PUC 26 e 27, Simpósio Internacional PAI. No Centro de Convenções Freicaneca 24 a 26, Salão de Design Inspira Mais. Na Unip 26 e 29, Congresso Multidisciplinar em Diabetes. No Hospital Sírio-Libanês, no dia 28, Simpósio de Dispneia aos Esforços. Na Unifesp 25 a 28, Congresso Internacional de Estudantes de Medicina. No Centro de Exposições Imigrantes 25 a 28, Feira Abimadi. Na FEA USP 26 e 27, Congresso Controladoria e Contabilidade. Para saber mais sobre a agenda de eventos de São Paulo, acesse o nosso site, visitesaupaulo.com. Boa semana e bons negócios! Olha, o programa de hoje fica por aqui, mas na próxima semana nós temos mais um Feiras Negócios. E lembrando que no nosso site, www.feirasnegócios.com.br, que em breve estará de cara nova, você pode assistir a esta e a outras edições do programa. Uma boa semana e até o próximo programa oficial das feiras. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.